Puxa atenção nessa, uma cena de guerra, eu disse cena de guerra foi registrada dentro de um condomínio residencial ali no bairro Pedras. Segundo informações escolhidas no local do crime, o homem teria atirado contra uma composição da polícia. Ah, meu amigo, aí, você vai lá e dispara contra a composição da polícia que estava na região. Antes o senhor Lima foi até o local, você vai trazer mais informação e vai contar esse caso pra gente. Põe aqui pra mim na tela. Em uma área praticamente isolada fica o conjunto com centenas de apartamentos onde moram milhares de famílias. Este é o residencial Alameda das Palmeiras, na Grande Messejana, aqui em Fortaleza. Um lugar que vive sob o domínio de criminosos e que enfrenta conflitos armados quase que diariamente. O mais recente deles aconteceu na noite dessa quarta-feira. As primeiras informações dão conta de que um homem armado atirou contra uma composição da polícia militar. Os agentes revidaram. Houve troca de tiros e tudo foi registrado por moradores. Não, não, gente, não faz isso, não! Não, gente, não é, tá, não é, não é, isso! Não! É a polícia! Desesperados com aquela situação, os moradores saíram correndo. Nas imagens é possível ver as pessoas saindo daquele local, se escondendo desse tiroteio, que terminou com um indivíduo morto, segundo a polícia. Esse homem, identificado apenas como Pato, ele era morador daquela área. Segundo o que nós apuramos, seria uma pessoa envolvida com o crime. Estaria armado, este homem, e também estaria com drogas. A arma foi apreendida pela polícia, droga também foi apreendida pela polícia. Porém, os moradores ali do Residencial Alameda das Palmeiras questionaram a ação policial. Em imagens divulgadas nas redes sociais, os moradores dizem que este homem não estaria armado. Ele já estaria rendido e acabou sendo morto pelos agentes. Agora, o tiro foi de fuzil, o Pato se rendeu, se renderam e atirou. Queimou a roupa, o pessoal do Pato, está vendo aí? Está aí, Amanda. O cara desarmado. Ainda não se sabe, não existe a informação oficial de como de fato teria começado esse tiroteio, mas as primeiras informações dão conta de que este homem, o Pato, teria atirado contra essa composição da polícia militar que teria reagido. Ele, o Pato, acabou morrendo nesse local. Muitos moradores ficaram revoltados ali com aquela situação. Houve, inclusive, protesto. Um carro acabou sendo incendiado no Residencial Alameda das Palmeiras. E esses vídeos vêm repercutindo muito aí nas redes sociais, com os moradores questionando a ação policial. Logo após esse tiroteio, houve toda essa movimentação no Residencial. Os moradores ali diante daquela situação, inclusive, disseram que este homem, esta vítima, seria inocente. Nem estaria participando ali de alguma ação criminosa ou algo do tipo. Agora é a polícia civil que vai cair em campo para poder identificar o que de fato aconteceu. É um trabalho de investigação que está só iniciando. E este é só mais um conflito em meio a tantos que já acontecem ali naquele residencial, no Residencial Alameda das Palmeiras, onde moram também muitas pessoas do bem, cidadãos, trabalhadores, pessoas honestas, crianças, adolescentes, idosos, pessoas que só queriam ter um novo começo, queriam recomeçar a vida num lugar diferente, um lugar com estrutura, com qualidade de vida. Mas o que a gente vê, infelizmente, é o domínio por parte dos criminosos. É só mais um dos exemplos que existem no nosso Estado. As autoridades preparando espaços como aquele, mas que, infelizmente, esses lugares acabam sendo dominados por facções, por criminosos, que, infelizmente, aterrorizam a nossa população. A população que está acuada, está com medo, que vive em meio a esses conflitos e só quer ter um instante de paz. Anderson Lima para o Cidade 190. Olha, a gente sabe que a violência está em todo canto aqui no nosso Estado do Ceará. Mas você já prestou atenção que nesses residenciais, onde as autoridades jogam a população e fica lá carente de assistência de tudo, principalmente de segurança, eles são mais recorrentes, né? Infelizmente, é desse jeito, gente. É desse jeito. Cidade de Ardyn, outros condomínios aí, aquela região do Jagatá ali também. Cara, é um negócio fora de séries, né? Aquela ali também na comunidade. A comunidade de Rosalina foi a que dá ainda mais tranquila. E olha o jeito que está lá, né? Já teve muito mais grave. Mas a situação é realmente, sabe, desesperadora para quem mora aí nesses condomínios residenciais populares, viu? A polícia está informando aqui, a Polícia Militar, que uma equipe da Força Tática do 16º Batalhão, olha, uma equipe do 16º Batalhão, fazia aí um patrulhamento na residencial lá no meio das Palmeiras, no bairro Pedras, e ao se aproximar de um grupo de indivíduos, foi recebida a bala. Houve confronto, um deles foi lesionado. Um revólver Calipto 38, com munições deflagradas, foi encontrado com ele. Também havia um mandado de busca e apreensão em seu desfavor. Ele foi socorrido, levado para a UPA, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi apresentado no 32º Distrito Policial. Está aí, a delegacia que foi levada lá, e agora a Polícia Militar vai apurar o que de fato ocorreu. Só sei que, meu amigo, todo dia é bala, e muita bala, em vários residenciais. Quem mora aí nessas comunidades sabe bem o que tem passado, né? Tchau, tchau.